Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de gatilho, isso mesmo, gatilho, vamos lá? Pessoal, olha só, primeiro estágio, ó, pontinho de dedo. Segundo estágio. Pessoal, se você quer deixar a sua arma sensível, vamos falar algumas coisinhas aqui para deixar bem claro para vocês. Nossa arma ela sai realmente com um gatilho sincero, um gatilho verdadeiro, que você pode roubar de uma altura até de 3 metros, tranquilamente ela não vai disparar. Já fiz esse teste, não dispara mesmo. Você quer deixar ela mais sensível? Show de bola, direito seu, tá? Direito seu. Eu não tive esse direito de ninguém, inclusive eu faço isso nas minhas também, tá? Mas você tem que ter em mente o seguinte, você tem que saber fazer. É de sua responsabilidade fazer isso. E você tem que fazer isso com cuidado, ou seja, faz esse polimento, testa, faz outro polimento, testa, até chegar no ponto que você quer. Então, se você deseja deixar ela bem sensível, basta seguir as dicas que eu vou dar aqui para vocês de polimento de martelo. É a única coisa que eu recomendo fazer nela. Polimento de martelo. Quer trocar a mola? Deixar uma mola de gatilho, ó, mais sensível? Pode também. Se você colocar uma mola muito fraquinha e ela disparar, você volta a uma mola original. Mas eu recomendo apenas o polimento de martelo, tá? Eu vou falar aqui como é feito o ajuste do gatilho aqui, ó, da sensibilidade, tá? Você vem, ama ela no primeiro estágio, coloca-se aqui, vai apertando esse parafuso que está atrás aqui, ó, até ela disparar. Disparou. Deve ter um susto. Você pega, coloca a chave de volta, dá três voltas ao contrário. Completa, uma, duas, três. Deixar só com duas. Tá? Só com duas, tá bom? Não precisa trocar a mola, tá? Ó, olha como ela ficou sensível, ó. Segundo estágio, ó. Lembrando que quanto mais pressão aqui na mola você der, mais o gatilho vai ficar pesado. Responsabilidade do cliente fazer esse polimento. Por quê? Porque se você mexer, eu sei que você mexeu. Então, é de sua responsabilidade mexer o martelo, mas é a única coisa que eu recomendo fazer nas nossas armas, tá? Tanto a caçadora, Tiger Elite 1 e Elite 2, tá bom? Essa aqui está no calibre 6.35, válvula reguladora retrabalhada para 80, 90 Joules, tá bom? Aqui o handguard, tá? Bacana. Vamos trocar ela para 9 milímetros, tá bom? Ó, retira um cano. Cano 6.35. Cano 9 milímetros. Cano 9 milímetros. Válvula reguladora, ó. Primeiro estágio, segundo estágio. Gatilho sensível, tá? Ó. Reguladinha. Nessa configuração, ela vai dar de 110 a 120 Joules. Muito bom para abate de aves, 9 milímetros, abate de aves aqui, ó. Show de bola. Acerta muito bem uma pomba aí a 40 metros. Eu acho que você mata uma pomba sossegada, tá? Cilindro com válvula reguladora. Esse cilindro. 500 cc, nossa válvula de alto fluxo. Olha a facilidade. 9 milímetros está pronta, tá? Podia trocar só o cano, tá? Podia trocar só o cano sem precisar fazer e tudo essas manobras aqui. Mas eu preferiria assim, tá? Eu preferiria assim porque eu acho que assim, de certa forma, é até mais rápido, tá bom? E esse cano aqui é cano de 16 milímetros. E o cano 635 é de 14.5. Eu teria que fazer um rebaixo aqui no cano para usar só o cano, tá? Quem quer economia, compra só o cano e faz o rebaixo. Aí você pode utilizar os dois canos com o mesmo handguard, o mesmo supressor. Não tem problema algum, tá? Você pode usar só o cano. Eu deixo assim porque eu já tenho esse cano aqui, então está bem tranquilo. Essa válvula aqui de alto fluxo, chumbos de 70 grams, gera 174 joules. Com chumbos de 160 grams, gera 254. Não lembro agora de cabeça, tá? Mas gera bastante energia aí com chumbos de 160 grams. E esse cano é um cano liso e atira flecha também, que dá 180 joules aí. Fura o que você quiser. Por exemplo, um abate de um búfalo, se você desejar, tá? Ó, primeiro estágio. Ative sensível. Segundo estágio. Um pouquinho mais duro, mas a gente sabe que é um tiro de alta potência, tá bom? Pessoal, para fazer o polimento de martelo, você só vai precisar de uma lima e de uma lixa, tá? Com as próprias mãos você faz esse polimento de martelo. Pessoal, você quer um martelo original, tá? Ó, está vendo aqui? Ele tem um chanfor aqui. Aqui, está vendo? Ó. Olha aqui, está vendo aqui? Esse é o martelo original, tá? O que você pode fazer? Você pode arredondar. Como você vai fazer esse arredondamento? Você vai pegar uma lima e vai quebrar esses canos, ó. Ó. Pode fazer na mão também, se não tiver morda, só. Ó. Você vai quebrando os cantos, deixando arredondado. Ok? Eu já tenho uma ferramentinha que eu desenvolvi aqui, ó. Isso aqui é bico de torneira de casa. Ele entra justinho aqui dentro do martelo, ó. Entra bem justo. Ok? Peguei um parafuso aqui. Coloquei na furadeira. E aqui eu vou apertando aqui, ó. Essa porta. E aqui ele vai ficar... Está um pouquinho desbalanceado aqui, mas não tem problema. Ok? Agora a gente vai fazer o acabamento. Está um pouco desbalanceado aqui. Agora a gente vai ficar bem. Tá? Não tem problema. Aqui tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro estágio. Facinho de armar. Gatilho vai ficar leve. Vamos lá. Está vendo? Até a gente ficar puxando assim. Não. Isso aqui é da mola mesmo. É da mola do gatilho. Não é do martelo nem nada não. Segundo estágio. Eu sempre gosto de deixar o segundo estágio um pouquinho mais duro. Não tem problema não. Porque eu sei que ela está em alta potência. Vamos lá. Olha. Beleza? Isso aqui é o polimento de martelo. Se quiser trocar a mola do gatilho, tudo bem. Se der errado, volta. Volta original. Beleza? Está aí a caçadora mais, que é o meu xodó realmente. Está praticamente pronta já. Falta alguns detalhes que eu quero configurar nela. Mas, rapaz, essa arma é show de bola. Não tem o que falar dessa arma aqui. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.